E hoje na casa da Lourinha vai rolar brincadeirinha Que tava cheio de rapinho doido pra fazer Eles que cavam no chão, outros em cima da pia A casa da Lourinha vai rolar brincadeirinha Que fica novinho, fica novinho, fica novinho, fica novinho Quero ver lançar o passinho Quero ver lançar o passinho Quero ver lançar o passinho Fica novinho, fica novinho, fica novinho, fica novinho Quero ver lançar Aqui só fica quem aguenta, papai Eu sou a evolução da sua conta bancária E hoje na casa da Lourinha vai rolar brincadeirinha Que tava cheio de gatinho doido pra fazer E eles que cavam no chão, outros em cima da pia A casa da Lourinha vai rolar brincadeirinha Quero ver lançar o passinho Quero ver lançar o passinho Quero ver lançar o passinho Entre todas as mulheres Eu vou dizer a você Não importa a raça, a cor Quando estamos unidas o homem não tem vez Parece até mentira, escute o que vou dizer Enganamos o Sansão O Adão Lampião Imagina você É na pegada Pegada do jeitinho Do olha 48 Eu te deixo maluquinho É na pegada Pegada do esquema Estilo magnato Eu quero ver se tu aguenta Senta, senta, senta Eu quero ver se tu aguenta Na pegada da Lourinha Na pegada do esquema Senta, senta Eu quero ver se tu aguenta Na pegada da Lourinha Eu quero ver se tu aguenta Eita, solinha descarado Na pegada da Lourinha Papai Entre todas as mulheres Eu vou dizer a você Não importa a raça, a cor Quando estamos unidas o homem não tem vez Parece até mentira Escute o que vou dizer Enganamos o Sansão O Adão Lampião Imagina você É na pegada Pegada do jeitinho Do olha 48 Eu te deixo maluquinho É na pegada Pegada do esquema Na pegada da Lourinha Eu quero ver se tu aguenta Senta, senta Eu quero ver se tu aguenta Na pegada da Lourinha Na pegada do esquema Senta, senta, senta Eu quero ver se tu aguenta Na pegada da Lourinha Eu quero ver se tu aguenta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Na pegada da Lourinha Eu quero ver se tu aguenta Essa é a minha descarralha, papai Jovem, 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 j